Música Acidente em via pública, acidente de motocicleta, lesão por ferimentos com objetos perfuro cortantes e armas de fogo são algumas circunstâncias traumáticas que podem causar uma lesão no plexo braquial. Lesões do plexo braquial consistem tipicamente em estiramento excessivo, ruptura de um nervo ou lesões por avulsão, onde o nervo é arrancado da medula espinhal. As lesões por avulsão costumam ser as mais graves e levam à perda total da função motora e sensorial da raiz avulsionada. Uma possibilidade de recuperação funcional do braço afetado são as cirurgias de transferência nervosa, utilizadas quando a reconstrução do nervo periférico original não é possível. Existem várias técnicas de transferência nervosa. No caso deste artigo, os pacientes foram submetidos à transferência do nervo intercostal. O cérebro possui uma propriedade chamada de plasticidade. Complicidade significa dizer que ele tem a capacidade de se modificar em resposta a alterações de comportamento, como consequência da aquisição de novas habilidades ou após lesões. Um grupo de pesquisadores se debruçou sobre essa questão, buscando entender como a função do braço é retomada em pacientes que sofreram lesão por avulsão e passaram por cirurgia. Já era sabido que a lesão induz os comandos motores que partem do córtex motor primário a se reorganizar em uma nova configuração, já que o antigo caminho foi lesionado. Mas eles queriam entender quais os mecanismos envolvidos nesse processo de recuperação. Para isso, os pesquisadores utilizaram a imagem por ressonância magnética para analisar a correlação funcional na conectividade entre as regiões do córtex motor primário que controlam os movimentos do tronco, do braço e do rosto em pacientes que sofreram lesão do plexo brachial traumática grave com avulsão de raízes nervosas e que passaram pela cirurgia de transferência do nervo intercostal. Nesses estudos, se analisou o grau de correlação entre vóxios vizinhos. Foram encontradas evidências de que a comunicação entre os vóxios vizinhos que estão dentro da região do córtex motor primário que corresponde à área do braço e do tronco decaem mais rapidamente em função da distância. Este mesmo efeito não é observado em outras áreas do córtex motor primário como a área do rosto indicando que a lesão do plexo brachial produz modificações funcionais importantes nas regiões de representação tanto do tronco como do membro superior dos dois lados do cérebro mas não na região da face. Os pesquisadores perceberam que essa alteração funcional não é acompanhada por alterações anatômicas dentro da área do córtex motor primário. Por outro lado, os resultados mostram que a lesão do plexo brachial afeta as regiões do tronco e membros inferiores do córtex motor corroborando outros resultados coletados pelo mesmo grupo mostrando que a lesão do plexo brachial afeta o equilíbrio corporal. Com esse trabalho, os pesquisadores deram mais alguns passos na busca por entender como a lesão do plexo brachial afeta as regiões corticais envolvidas na produção dos movimentos e os mecanismos que estão associados à sua recuperação. As pesquisas continuam com o objetivo de gerar um entendimento mais abrangente sobre o prognóstico e sobre as possibilidades de reabilitação de pacientes com lesão do plexo brachial.